Fala galera do Konoção, tudo bem com vocês? Tietil Live está bem, bora começar mais um vídeo aqui de um review de mais um produto adquirido lá sim nele, Aliexpress, o Aliexpress me patrocina aí, estou precisando de uma placa de vídeo aí de uns 3, 4 gigas, se puder me mandar aí ó, o canal agradece aí para fazer umas gameplays legais, Então, dessa vez eu adquiri o que? Num dos vídeos passados aí eu mostrei para vocês o MD Play que eu adquiri, que veio até da TGames, veio com cartão de memória com vários jogos aí, mostrei um pouco aí como ele funciona, para quem conhece o MD Play já sabe que ele não tem um áudio muito legal, mas é um videogame para você se divertir aí portátilmente, muito bacana, E ele também vem com cabo RCAV para você estar ligando na TV, principalmente que nem eu tenho uma TV de tubo aí, eu tenho aquela sensação de como se estiver jogando o Mega Drive, mas jogando um do seu MD Play aí ó, que aqui no Brasil até a Tectoy lançou o MD Play, mas dessa vez eu adquiri sabe o que? Um outro MD Play, mas é um MD Play Clone, sim, ele é um pouco diferente do MD Play tradicional, oficial aí, que é da TGames e da Tectoy, E vou estar aqui mostrando para vocês, está aqui ó, um burle aqui, ele demorou uma média aí para chegar para mim aí de 14 dias, até que chegou um pouco mais rápido esse aqui, e assim galera, vamos lá fazer, vou ligar na placa de captura para estar vendo qual os jogos que tem neles e o sistema operacional mesmo, oficial que tem no MD Play, oficial que tem aí da TGames barra Tectoy, Mas antes de eu continuar esse vídeo, você já sabe, se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo, já deixa seu like, que isso fortalece tanto o meu canal e também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas, roda a vinheta! Bom galera, voltando aqui, agora eu vou estar abrindo para vocês, mostrando para vocês esse aqui, esse MD Play Clone, é um MD Play Clone aqui, eu acho interessante, foi isso que eu adquiri, o preço eu até achei bacana, não sei como está o preço hoje, como eu falei, a questão do dólar em alta, cada dia aumentando mais, então o preço pode ter aumentado, então, Por isso que eu não divulgo os preços dos produtos aqui, porque eu posso falar o preço do produto 1 hoje, e daqui 2, 3 dias o preço está maior devido ao dólar em alta, então está aqui ó, vamos estar abrindo o pacote aqui, lembrando que eu não fui taxado pela receita, nem pelos correios, como eu disse, chegou na hora de 14 dias, chegou até mais rápido que os demais produtos que eu estou adquirindo do Aliexpress, E novamente, Aliexpress aí ó, dá aquela força aí no canal aí, dá uma patrocinada, eu já disse, eu te dei a dica, estou precisando de uma placa de vídeo aí ó, se puder mandar uma placa de vídeo, vou ser muito grato, uma aí ó, minha placa de vídeo atual aí galera, é de 1GB, até às vezes eu parei de fazer as lives aqui no canal, devido a isso, porque a placa não está aguentando jogos como o Valet, que eu gosto de jogar aqui, o mais leve que é o Falgaz, Então também está mais complicado de fazer uma livezinha aqui, dá até para fazer umas lives aí ó, de retro game, mas a galera não curte muito assistir retro game lá, gosto de assistir o jogo mais toado, quero jogar um PUBG, o PUBG Lite já não existe mais galera, mas eu quero jogar um PUBG da Steam aí também, que a minha placa de vídeo também não colabora, quem sabe até jogar um Fortnite aí com vocês, mas voltando aqui ó, mostrando aqui ó, abalagem aberta, E aqui ó, tirando ó, veio num plástico bolha bem, bem bolhado mesmo, não envelope nada, ó, esse diferente daquele MD Play que eu adquiriu oficial, já percebi uma coisa, que ele está numa caixinha aqui, já mais oficial, mas apresentável, diferente do, daquele que veio somente uma caixa de papelão, deixa eu cortar aqui, Que está com várias fitas aqui galera, para estar abrindo aqui mostrando para vocês, e aqui no canal é assim, a gente não abre o produto primeiro para depois montar, a gente vai abrindo e mostrando aqui ó, tem muito plástico bolha, olha o barulho aí das fitas, rolando aí, e aqui desembolhando, Esse MD Play, deixa eu estirei a minha mão, para que eu faça um acidente aqui, e ó, muito bem embrulhado galera, ó, primeiramente parabéns ao vendedor aí do Aliexpress, se você olhar muito bem aqui ó, ele é muito, mas muito parecido com o oficial, Aqui atrás na caixa dele, nossa, ele tem umas informações bacanas aqui, ele tem 66, 66, 66, não não, sem jogos aqui ó, ele vem mostrando, sem jogos, metido de botão, ele tem uma saída, HDTV, de 1080p, será que ele tem a saída HDMI, esse aqui, vamos tá abrindo aqui, para conferir, Aqui também tá dizendo, ó, que de MP3, MP4, MPV, ó, de vídeo esses aqui, esse aqui já é diferente, esse MD Play aqui, é, esse clone MD Play aqui ó, ele chama Family Pocket, Portável Video Gameplay, de 16 bits, arcagem, será que ele só roda jogos Mega Drive, roda jogos Super Nintendo, não sei galera, Eu achei interessante, pode ser diferente, não é oficial, ó, abrindo a caixinha aqui, vamos ver o que vem dentro dessa caixa, então mostrando aqui ó, já vou puxando aqui ó, ele vem com esse cabo, até que bonito aqui ó, um cabo HDMI, para carregar ele, pondo aqui de lado, além disso, ele vem também, ó, ele também vem com um cabo RCAV, aqui ó, para estar ligando a TV, vou estar ligando a placa de captura, para estar mostrando para vocês, Além disso, além disso, ele vem com um manualzinho, pode ver que ele, ele é um, não é que nem o outro, que o outro vem com o manual, que eu mostrei lá no outro vídeo, o manual da ATGames mesmo, isso aqui não, vem com o manual dele, que é o Family Fork manual, o manual está em inglês, com 100 jogos, isso aqui está dizendo, Ele tem bateria, esse é muito bom, é PC Link, é para poder ligar diante no PC, então passar os jogos para ele, tem cartão de memória, realmente galera, isso mesmo, ele tem saída HDMI, mas acho que ele não vem com cabo HDMI não, pelo jeito, Ele tem a saída, ele tem a saída, como eu falei, a saída RCA, e é USB, mas o cabo HDMI não vem, então deve ser o micro HDMI, que vai instalar nele, ó, mostrando aqui, um manual bem simples, aqui dele, ó, mostrando, as funcionalidades, como é que ele é, Aqui mostrando, aqui não fala aqui, se ele, ele só diz que é jogo de 16 bits, então vamos lá, acho que também é uma garantia, mas aqui no Brasil não deve valer de nada essa garantia, porque é um produto chinês, e por fim, tirando aqui, ó, opa, ele vem com essa alcinha aqui, ó, para você pôr no pulso, para não deixar o videogame cair, isso aqui é muito interessante, também para quem é desastrado que nem eu, Na caixa não vem mais nada, colocando a caixa aqui de lado, e ele vem aqui, ó, dentro de uma bolsinha, ele vem com uma bolsinha também, caramba, bem interessante, já comecei a gostar, tirando ele aqui, olha só, ele é muito, mas muito parecido com o MD Play Oficial, mas realmente ele tem saída HDMI, aqui ó, o micro HDMI, aqui, Ele tem entrada para cartão micro SD, pode ver que é diferente do MD Play tradicional, porque o MD Play é maior aqui, que é o cartão SD, botão de volume, está aqui, USB e saída RCA da TV, embaixo o botão de liga e desliga, e o botão de fone, e a saída de fone, botão não, saída de bone de ouvida, O padrão é o mesmo aqui, deixa eu ver se eu tô, tô até com o MD Play aqui, para fazer um comparativo, vou pegar aqui do lado aqui, aqui ó, o MD Play que eu adquiri, e o MD Play Clone, pode ver que eles são muito identificar, agora eu peguei a cor azul, tinha laranja também, falei, não, vou pegar uma cor diferente, já para diferenciar, e mostrando aí para vocês em cima, ó, o MD Play aqui ó, Ele tem essa, saída aqui ó, para essa entrada de cartão de memória, aqui não, ele tem uma entrada micro SD, para cartão de memória, então eu posso colocar mais jogos aqui, e a saída HDMI, mas ele só não vem com esse cabo micro HDMI, eu também não tenho esse cabo HDMI para testar aqui na minha TV LCD, E aqui ó, novinho também, ó, com plastiquinho na frente, não vou tirar o plastiquinho aqui, por enquanto, vamos ver se ele tem bateria, ligou, olha aqui mostrando para vocês, E já aparecendo aí, alt meio zoadinho aí, e ele também, olha, ele tem um sistema operacional parecido, sim, parecido com, Do MD Play oficial, aqui está mostrando, não sei se é 100 jogos, 100 páginas, não, aqui ele mostra que, diferente do MD Play oficial, que aqui no canto ele mostra a página que você está, Aqui ele mostra o jogo, o número de jogo, então, tem jogos diretamente na memória, fora que você pode estar inserindo um cartão de memória também nele, E, pelo que eu estou vendo aqui, também são os jogos do Mega Drive, sim, então, tem bastante jogos aqui, também, Então, já são 100 jogos diretos na memória dele, aqui, Então, galera, eu achei interessante esse MD Play, será que o som é melhor que o som, olha, vocês estão escutando aqui, eu mexendo nele, Será que o som dele é melhor que o som do MD Play oficial? Pode ter esse aí, da HDMI, bora, está ligando a minha placa de captura, e conferindo os jogos que tem nele, E vamos fazer uma análise aqui, se ele tem a qualidade de som boa, se ele não tem, beleza? Corte rápido aí! Bom, galera, voltando aqui, vou estar ligando ele, diretamente aqui, na minha placa de captura, vamos ver como que ele funciona, Está aqui, olha, ele ligadinho aqui, vamos lá, ligadinho não, está ligando, vou estar ligando, Aqui, olha, acender a luz para vocês verem, não deu sinal da placa de captura, pode ser um load aqui, Mas tem um detalhe, porque eu tenho que vir aqui, e aí eu vou mostrar para vocês aí, agora que apareceu na placa de captura, E, voilá, está na placa de captura ele, eu tenho que estar ligando aí, eu mostro para vocês aqui, os jogos, Mas antes disso, é uma coisa que eu achei muito interessante, que não tem nele, se eu aperto aqui, menu dele, Ele me aparece, essa tela aí, essa tela aqui, o display dele, aí eu escolho o formato do display, Aqui, olha, vamos ver, o que é esse aqui? Ah, tá, para poder desligar a luz, para economia de bateria, então saindo aqui, apertando o B, aperto o B, aqui ele volta, Aqui ele mostra a questão da bateria, para economia de bateria, linguagem, está em inglês, mas eu descobri uma coisa muito importante, Tem uns chineses aqui, japonês, francês, alemão, italiano, isso aqui eu esqueci, ó, português, eu posso deixar meu mdplay em português, Qualquer idioma que eu quiser, uma coisa que não tem isso no mdplay oficial, mas no clone tem, ó, põe em português aqui, ó, pronto, Tá em português, aqui eu vejo que display, ó, suporte língua, saída para a TV, a da TV, eu não sei qual é a saída que ele tem, Sem saída, que eu, aí eu, mesmo com o cabo ligado aí não, vai sair na TV, saída para o NTSC, Que eu coloquei aqui, porque eu achei que a imagem ficou melhor, e a saída HDMI, então se eu tiver um cabo micro HDMI aí, Se eu quiser ligar na TV convencionais aqui, além disso aqui, ó, configuração usada, Ah, o ajuste, vamos ver o ajuste aqui de, aqui eu posso estar ajustando, ó, diminuindo, aumentando, Ó, estou diminuindo aqui, então vamos dar uma, aqui eu mexer na tela, posso estar ajustando a tela como eu quiser, ó, Tem um ajuste de tela, então tá bacana esse ajuste, saiu aqui, vamos ver o que que tem aqui no avançado dele, Antes de mostrar o jogo, galera, isso aqui é diferente, não é só, pão, põe e jogou aí, não, você tem aqui a informação, Conectar com o computador, então, aí ó, escolha a opção, se eu quiser ligar aí no PC, Depois aqui, ó, formatar a carta de memória, se tiver uma carta de memória, abrir os dados de fábrica, Informação aqui, ah, SWT, SEGA, hum, então já deu a dica, então roda só, acho que joga o jogo Mega Drive, Então, sem carta de memória, mas bacana, na boa, na boa ele veio com 100 jogos na memória aqui, Então, saindo aqui, saindo aqui, ó, e ele volta pra esse menu, então ele veio aqui com o jogo, Três Ninjas, Família Anas, Aladdin, olha, ele mostrando aqui, ó, embaixo você tá vendo, conforme ao jogo 4, Alex Kidd, Bulkers, Art Fighter, Adventures, Baseball, nós temos, olha, Beast the Beast, Ó, os jogos que tem aqui, são 100 jogos, será que tem os clássicos do Mega Drive aqui, Aqueles clássicos que todo mundo gosta de jogar, um Sonic aí, um Instante of Range, Ó, Contra Corp, já apareceu um clássico, Chaves 2 de boxe, E aí, do lado, você tá vendo ali, ó, a figurinha do, ó, Bomberman, Columns 3, Columns 3, eu gosto, ó, Bytex, Toad, Double Dragon, Jogo Doutor Robotnik, olha só, Donkey Kong 99, Esse aqui é o Mahakirum, todo mundo sabe, ó, o eco do golfinho aí, Olha só, F-22, Fatal Fury 2, Fatal Fury, FIFA 97, Fire Stick, Nossa, gente, tem uns jogos bacanas, vamos ver esse, Golden Axe 2, Golden Axe 3, Golden Axe, Nossa, tem bastante joguinhos, e aparentemente, parece que o som aqui, ó, Has it brighter, aparentemente o som, acho que tá, não é zoado não, não sei, ainda não entrei no jogo, James Bond aí, ó, passou o Indiana Jones, Jordan, Jurassic Park, o Rei Leão, Agora, nessa, daqui, eu vou jogar um Rei Leão, aqui, Só sei, geralmente, a gente usa aqui, ó, Mickey Ultimate Charger, Mickey Mania, nossa, King of Monsters 2, Michael Jackson, Já apareceu mais um clássico aqui, ó, tem uns clássicos, sim, Aqueles classicão, olha, Olimpíada de 92, aqui, ó, Nossa, é um jogo de 2019, Ultron 2019, É, mas é um jogo de 1993, galera, Pac-Man 2, aqui, ó, Uau, Jogo do entregador de jornal lá, de golfe, ó, Fantasy Stars 2, Fantasy Stars 3, Capitão Planeta, Champions Bowl, Power Rangers, Nossa, tem um joguinho do Power Rangers aqui, Robocop 3, Robocop vs Terminador do Futuro, Roller Thunder 3, Nossa, Shinobi 3, Shinobi, Samurai Shadow, Nossa, Samurai Shadow, tá quase em todos aqui, Desse chineto que vem, Sonic 2, Sonic 3, Sonic e Knuckles, Mas aqui, Sonic e Knuckles, A capinha tá aparecendo, Aquele cartucho que a gente comprava, Com vinho, com seis jogos, será? Speedball 2, Street of Heroes 3, Super Ball, Super Hang-On, Que é de moto, gente, Superman, Semana do Futuro, Thunder Force, Kid Camilla, Mais um clássico, Tiny Toon Adventure, Rambo 3, Nossa, tem bastante jogos aqui, Até o clone do Super Mario World aqui, A hack-run do Super Mario World aqui, Sonic 1 não tem, Não apareceu Sonic 1 aqui, X-Men 2, Spider-Man e X-Men, Zero Wing de navinha, E voltando aqui, Falei, Prometi, Vamos lá, Primeiro um Aladdin, Vamos ver, A gente tá aqui no jogo do Aladdin, Aperta o Start aqui, No disco, Como assim? Opa, Ah, Entrou, Mas foi no jogo do Aladdin? Não, Entrou nos 3 ninjas aqui, Não, Quero o jogo do Aladdin, Deixa eu apertar aqui, Quando você aperta pra sair, Recomeçar o jogo, Voltar ao jogo, Guardar o progresso, Você pode salvar o jogo, Outra vantagem que tem aqui, Carregar progresso, Configuração e guia de jogos, E sair, Será que não tem o Aladdin aqui, Gente? Não tem, O louco, Me enganou com o Aladdin? Não, Será que é de Camilla também? Também não, Também não, Será que tem um cartão de memória, E eu não vi? Deixa eu só dar uma olhada aqui, Vou virar um cartão de memória junto, Olha, Já tem dois jogos, Que falaram que tava na memória, E não tá, Vamos ver aqui, Vamos passar aqui mais rápido, Aqui pro lado, Que ele vai passando, E eu já vejo, O rei leão, O rei leão, O rei leão, Vamos ver, Se o rei leão tá aqui, Um dia, Ah, Ah, Eu tava apertando errado, Gente, O jogo tá aqui sim, Me perdoe, Eu tenho que, Não é o start, Eu tenho que apertar o A, Pra entrar no jogo, É mania do MD Play, Oficial, Que você aperta o start, Pra entrar no jogo, Aladdin, Nossa, Que idioma, Tá esse Aladdin aqui, Alguém sabe qual é esse idioma, Diga aí nos comentários, E Aladdin tem uma abertura, Muito errada, Na hora que ele dá o tiro, Um papagaio ali, Tá aqui, Mostrando, Pelo menos, Essa parte aí, Gente, Isso é russo, Por acaso, Alguém sabe russo, Pode me dizer, Que você tá escrito em russo aí, Deixe nos comentários, Apertar o start, Então vamos lá, Aladinho, O próximo vai ser rei leão, Gente, Eu vou pegar um clássico, Da Disney aqui, Opa, Tá o áudio, Eu li a maçãzinha, Pulo, Aí ele vai queimando o pé ali, Aí ele vai queimando o pé ali, Opa, Tem um camelo aqui, Esqueci desse camelinho aqui, Opa, Os vasos aqui, Toma cuidado com esses vasos, Que ficam jogando, Oita, Olha queimando o meu pé, Tem um descanso, Opa, Eita, Opa, Queimos o pé não Aladinho, Esqueci de pular, Na hora errada, De novo Pulei o Tô muito ruim na ladinha Tomei o nocaute aqui Então vamos aqui sair Aperta aqui, menu Vamos lá embaixo Sair Agora eu vi, foi como faz pra entrar no jogo Eu tava passando Vergonha, falei uma coisa errada aqui Vamos lá de Rei Leão, Rei Leão Chegar jogos que eu nunca faço aqui Vamos lá, Rei Leão Apertando Start ele não vai A bateria faz carregar um pouco aqui Aí ó, Sega Vamos ver se o áudio tá bom Ora Mais um clássico da Disney Pra você estar conhecendo Gente, na boa O áudio parece que não tá ruim não Apertar Start Aqui tá em inglês o jogo Aí ó, aqui com Simba filhote Oxe Tá bravo esse Simba Aqui é pra pular Tem um camaleão ali Opa, não posso Aqui ó, o Porco Espinho Aqui Ó, o Cavaleão também Aqui Opa, tem que dar pra pular em cima É Vamos lá Aí, de novo Porco Espinho não dá pra pular não Será que o Porco Espinho Ele ia te espantar no grito? É Ah, tá É isso mesmo Ele tem que gritar na orelha do Porco Espinho Ali Nossa Gente, muito tempo que eu não jogo isso aqui Muito tempo mesmo Eita Morreu Já morri assim Jogando de cara aqui Coitado do Simba Vamos lá Simba Já foi uma vinda embora Aê Aê Aqui Aê Eita Ih, já fui de cara com o Besouro Vamos pegar mais um terceiro jogo de Rei Leão Gente, eu tô muito ruim Muito ruim Pode deixar nos comentários Titio Léo Noob de Rei Leão Então vamos lá aqui Vamos ver um outro aqui Mickey Mania Vamos lá Último aqui pra encerrar Hoje eu vou só fazer jogos de Disney aqui Só jogos de Disney Sega Mas galera Na boa Na boa Na boa O clone acho que é melhor que o oficial O MD Play Clone aqui Nossa Valeu muito a pena Se adquirir isso aqui Deixa eu apertar Start aqui Aê Start Game Nossa, hein Vamos lá Nossa O Mickey clássico Aí pra esse branco 1928 Vou jogar com o Mickey clássico Ah não Esse é o Mickey atual Pulo 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 Aí Deixa eu ver aqui Nada Só Ah tá É o Mickey aqui Ah, ele ali Não se espantou com o outro Ah não O gato não faz nada ali Ah, tem um peixe aqui Que me ajuda Me ajuda Me atrapalha Pra falar a verdade Será que eu tenho que ficar Em cima aqui De alguma coisa dessa Vamos ver É isso mesmo É isso mesmo Tem que ficar Aqui em cima da plataforma Aí E a fase Primeira fase aqui Eita Aí Faleci Vai mais um pouquinho Aqui E galera Novamente pedindo pra vocês Se você é novo aqui Pelo canal Já se inscreva aí Para não perder Os próximos vídeos Já deixe seu like Isso ajuda o YouTube Fortalecer aí O meu trabalho Divulgando Aí esse vídeo Outras pessoas Comentem O que estão achando aqui Desse MD Play MD Play Clone Ele é melhor que o original O áudio Já digo que sim Ah, era por cima Aqui ó Ih, bati no papagaio lá Ele é melhor que o original Na minha opinião Parece que sim Isso porque eu estou pegando A jogabilidade aqui É leve Tem o menu de opções Ele também é HDMI Opa, já morri de novo Ele tem o menu de opções Vocês viram que eu deixei em português Então assim Pra você colocar aí na TV Aqui ó No meu caso a placa de captura Eu tive Eita Aí, já cheguei aqui do outro lado E galera Vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo Até esse momento Jogar mais um pouco Aqui de Mickey Mania Ó o bafo aí Ixi, morri Jogar mais um pouquinho Desse Mickey Mania Passar vergonha Aqui no game da Disney E você já sabe Até o próximo Colossão Tchau